Fala galera YouTube, aqui que eu falo o Google Galay Fala galera, fica aqui Oh, que é isso? É, estão fazendo um PVP galera Só que é assim, eu tenho que entrar no lado dele Tenho que pegar a lã dele que tá no baú e correr pro meu lado Vamos fazer só umas duas, três jogos Vai ser tipo um Mortal Kombat, três Se eu fazer duas, eu já ganho Entendeu? Então, eu vou ser o time vermelho Não tá valendo, é quando eu falar já Burro, eu sei até onde que ele vai sair Burro, vai sair Olha lá Vai, quando eu falar, começa agora Não tá valendo, é quando eu falo Vai, quando eu falo Galera, a gente tava fazendo um vídeo, só que não deu certo esse vídeo Ô, se não der pra ficar calando a mão, não vale, não vale Eu pisei no meu campo, já bom Eu já ganhei um ponto Já era, já era Não vale, não vale, não vale Não vai bater, não vale Deixa eu botar pra seguir, deitava Você errou, eu vou te dar um... Pera aí, pera aí, deixa eu só colocar a armadura Olha aqui, eu tenho que pôr flecha no céu, porque eu não dava Dá aí, pega de flecha pra mim, pega Olha aqui, pega Olha aqui, um monte de coisa, toma mais Não tem muito Ó, dá a espada aí, por favor Tchauzinho Eu só te dei esse speck de flecha por causa de... Ah não, aqui seu tá cheio de itens, velho Ah meu, deixa o meu inventário Vem cá pegar seus itens, vem Não, não tá valendo É só, é o vinho que... Vou mudar aqui Dá o peitoral Aqui Só falta calça Tá igual Vai logo Vai, 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 vai Pegou tudo Não Vou mesmo Tá, lá, 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 lá Cristiano, Raul Vai e começa a partida O bobo da cabeça tá de flecha Errou, aham Rádio Ah, lá, 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 lá Aí Rádio Oh, você já tem Olha que droga Minha faixa não tá chegando Como é que eu não sei? Ah! Minha faixa também não tá chegando Alá! Eu tô Minha faixa não 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 Inscreva-se Não! Não! Peraí, não vai correr! Opa! Cara, não foi, velho! Você viu, galera? Tô com bate nele! Mas eu fui, né? Uau! Não! Não dá! Ganhei! Não vale bater mais! Beleza! Vai acabar comigo? Vai! Quantos minutos? Olha isso! 7! Foi muito forte, galera! Quantos? 7! É... Cheio! Ah! Não! Como? Você não passou por aqui? Não! Não tenho! Não! Peraí! Vamos terminar! Quanto está? 7h27! Vamos lá! Opa! Aqui! Possa câmera! Vamos tirar... Não! Vamos pôr armadura, né? Pra ficar bonitinho! Espada na mão pela vitória, né? Tem que ir lá! On o que? Tchau! Ela é pra ficar bonitinho! Ah, pôr!